O grupo de trabalho que analisa as propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso se reuniu para debater o impacto da reforma no setor de saúde e educação. Representantes dos dois setores afirmaram ao colegiado que apoiam as mudanças propostas, como a simplificação de tributos federais, estaduais e municipais em um único imposto de valor agregado. No entanto, defendem alíquotas menores do novo imposto sobre bens e serviços para estes setores. O secretário-executivo da Confederação Nacional de Saúde, Bruno Carvalho, afirmou que o setor de hospitais privados está em crise e perdeu mais de 31 mil leitos entre 2010 e 2022. E um aumento na carga tributária seria repassado imediatamente ao consumidor. Bom, quais são as consequências práticas disso para o consumidor? Com dados das contas nacionais e com as elasticidades que já tinham sido calculadas academicamente, a gente chegou a que isso geraria um aumento de preço de 15,1% para hospitais e laboratórios, serviços, e de 21,6% para planos de saúde, numa tacada só, como diz o outro. José Ková, que é assessor do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, disse também que qualquer elevação de carga tributária impacta diretamente o preço das mensalidades. A proposta do setor é ter uma alíquota neutra, limitada na Constituição. De tal maneira que não haja aumento da carga tributária do que ocorre hoje e que a instituição já suporta. E ainda para ter segurança jurídica, é importante que isso seja considerado dentro de uma PEC, e não deixar em lei complementar, porque isso fica difícil depois saber o que vai acontecer e vai criar uma insegurança jurídica. O relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que a decisão sobre a diferenciação de alíquotas não será técnica, e sim política. Quando a gente fala no benefício fiscal, no incentivo fiscal, que isso seja demonstrado de forma muito clara para a sociedade, o que é que, de fato, representa isso, e o que é que, de fato, tanto de investimento como que vem de ganho para a sociedade. Eu acho que é isso que é fundamental para todos nós.